olá meus amigos bom dia dia tá maravilhoso hoje é domingo dia 10 de outubro e nós estamos aqui vim dar assistência minha rocinha fazer os vídeos para vocês verem e hoje eu vou mostrar para vocês meus cachos de banana esse aqui como eu já mostrei uma vez ele tava saindo esse aqui é a nanica gigante é o nanicão chamado eu nem tirei a ponta dele porque ele tá recém-nascida mas você vê a maravilha que tá aí esses outros dois pés eu vou ter até que escorar porque ele tá saindo tão liçoso esse aqui mais um mês provavelmente ele vai sair cacho esse aqui leva dois meses e você vê como é que tá saindo como eu já disse muitas vezes que a embrapa fala que só é para dar um cacho não existe isso aí pelo menos na minha plantação não porque aqui ó já tem dois filhos ali mais um aqui que são já os netos que o pé grande aqui aqui deu e pegou que vocês sabem que banana no tempo frio não dá cacho grande não dá bonitas banana que aqui foi no inverno você vê nós estamos em outubro e esse cacho de banana tem um mês e pouco que ele saiu aqui então já era se tivesse o tempo quente dá daquelas trovoada tava maravilhoso aqui tava já enorme e todo pé de banana ele vai ficar bonito daqui para frente todo mundo que planta banana sabe aqui eu tenho o pé de banana da angola pode ver se aqui já tá saindo por aqui você vê e daqui você mostra a blusa lá em cima esse aqui já tá com a blusa também para sair o cacho tá vendo dá tanto para ver por aqui aqui tá vendo melhor esse aqui ó porque essa banana aqui ela só dá esse tanto mesmo viu não tem negócio de dar dez e quinze penca não ela dá é quatro cinco pencas esse até tá com uma duas três quatro cinco e a última penca com duas bananas ele é assim porque a banana da angola e fica com banana com 600 gramas quase um pouco esse é o cacho mais novo desse pé aí vocês olhem esse outro cacho aqui ó que é da mesma torceira ó olha como ela já tá ela ainda vai levar dois meses aqui para estar no ponto de tirar e mais uma vez e mais uma vez mostrar pra vocês o tanto de muda que tem nesse pé de banana ó tem esse aqui de trás lá pra aqui ó o flechão que tá saindo ó agora tem o trabalho perfeito o trabalho correto não tem negócio de dizer eu não vou empatar meu meu trabalho com um pé de banana não tá eu tenho um pouquinho um pouquinho de trabalho mais mas eu quero ver tem vários ó tem um dois três quatro aquele pequeno lá eu vou tirar que já tá um excesso tem três grandes vamos dizer dois tá com cacho e o outro já tá saindo que vai dar também um cacho do mesmo tamanho e esses aqui eu deixo tudo aí quando chover eu vou abrir mais um pouco aqui que aqui só com cavador que é um cascão e jogar mais um composto daquele ali ó mostra lá meu filho o composto o composto que eu faço que é um composto de cobertura que ele já tem trinta por cento de adubo de esterco e setenta por cento de chapim moído aqui é outro pé de banana da terra que tá eu cortei um cacho mas já tenho não é dizer que tá aqueles pés esses aqui vai ficar também ó provavelmente vai ficar esses três só vai sumir esse que esse aqui eu já matei ele e ele saiu de novo aquele ali ver que ele tava aqui esse aqui eu vou eliminar ele porque ele já não tá não tá não tá prometendo não viu ele tá um filho fraco aí eu elimino agora os que tá forte eu deixo aqui nesse outro tá bom é porque no inverno como eu acabei de dizer não dá banana boa esse já tá com cacho tem dois filhos aqui grande ó esse outro daqui mais uns dois meses tá saindo um cacho aqui tá a mesma coisa tá bom ó o frechão que tá saindo ó não tem como dar ruim um pé de banana desse ó lá deixo tudo aí e vou mostrar pra vocês que é possível você ter vários cacho numa torceira de banana olha lá mostra daqui pra não dizer que foi tem gente que não é todo mundo eu não não generalizo mas tem gente que diz ah não você fez uma montagem aqui você tá vendo os quatro pés não tô segurando nenhum e aqui é mais um pé de nanicão que é daquele ali aí quando tá saindo quatro muda também e vamos pra cá que eu tenho mais banana aqui aqui ó aqui ó aqui é laranja pera o o insete fida que eu faço orgânico eu vou mostrar pra vocês a fórmula também e não tem é álcool fumo enxofre é óleo de comida e detergente neutro aí eu vou explicar o concentrado certinho aqui eu tenho a banana mocinha olha que coisinha linda aquela redondinha que não cresce mesmo aqui tá natural como foi a primeira muda quando eu plantei o pé morreu e esse brotou de um lado o pé que eu plantei mesmo morreu e eu tava com maior dengue que eu só tenho ela é difícil de arrumar essa banana aqui e aí é esse já vem um cachinho agora os outros já vai dar maior e melhor aqui tem mais um da terra e agora vai pegar o verão ele tá novo vai dar um super cacho e olha e presta atenção nas covas esse aqui mais em torno de três semanas olha pega daqui meu filho bem de pertinho aqui ó pegar o lado que tem aqui ó e aí vai chegar vai ficar redondo tem os outros para cá também que já saiu o cacho aí o vídeo não fica grande esse aqui eu cortei essa semana tô comendo dele agora já ficou dois filhos o primeiro cacho esse aqui é aquela prata se vocês lembram daquele vídeo que é eu tô até alegre com ela agora que é da Embrapa essa banana prata do pé pequeno não sei como é o nome dele é prata Bahia agora já tá engrossou a banana também tava no inverno eu falei bestagem eu disse que não tinha futuro mas vai pelo que eu tô vendo vai dar boa tem essa da prata mais um da terra aqui que a sete penca é a melhor eu só tenho dela e a da angola nesse estilo aqui tem aquele do tirano dúvida ver a maravilha que tá esse pé esse pé aqui ele morreu pode ver que ele aqui não deu cacho ainda morreu e eu tava com aqueles pé primeiro que eu mostrei para vocês agora com muda eu falei não vou deixar espaço vazio peguei tirei uma muda do pé que não tinha produzido ainda e pranteio aqui e creio que vai dar um cacho bom dizem que não prestam eu só acredito quando eu faço coisa de história aqui é outra prata da mesma de lá aquela prata do pé pequeno como vocês vêem e tá saindo essas cepas aqui ó olha para os troncos desses pé de banana ali tá mais um nanica essa é a nanica média porque nós tem três nanica tem a naniquinha tem essa média essa aqui foi da embrapa também e tá um cachinho bom e tá novinho vai engrossar aí aqui eu tenho essa da terra que ficou numa parte mais seca mas mesmo assim não ficou sem dar um cachinho não e as bananas vai dar graúda nunca vi um pé de banana da terra nessa altura e é isso aí meus amigos aqui é outro que foi de muda de lá de cima que eu não foi muda que o pé não tinha produzido ainda e eu plantei ele aqui tô com esperança tô trabalhando nele já fiz a adubação botei o composto e aí desenvolveu agora que ele vai crescer gosta de verão e é isso aí meus amigos fica agradecido de vocês compartilhar ver nossos vídeos veja todos e achar que aproveita alguma coisa o que eu mostro é a realidade e é isso aí muito obrigado um beijão para todos e aí e aí e aí